Música Essa é uma pergunta difícil de responder, porque o nosso sistema de saúde é um sistema complexo, tem muitos problemas, tem problemas como a questão do financiamento. É a primeira demanda da população, ou seja, a população põe saúde como seu maior problema. Por isso que é o maior desafio de qualquer governo é poder avançar na área da saúde. O que nós vemos como os grandes problemas da saúde atual? Vemos um problema de organização do sistema e um dos grandes problemas que nós temos é a falta de integração de dados. E o que ocorre hoje é que cada vez que o paciente muda de esfera, geralmente os exames acabam sendo repetidos e as informações da atenção primária não passam para a secundária e não passam para a terciária. Isso representa um grande desperdício. Então a integração de dados, a utilização de informatização, a possibilidade do paciente poder transportar as suas informações é uma questão essencial. A questão do financiamento, sem dúvida, principalmente na saúde pública, no SUS, o financiamento é insuficiente, mas é 75% da população. O financiamento tem que melhorar, mas ao mesmo tempo não pode haver desperdício. Então não adianta jogar mais recursos no sistema se não houver um avanço na integração de dados, numa melhoria de gestão, numa priorização de ações como na questão da atenção primária. Nós devíamos priorizar a utilização de tecnologia na saúde, como a questão da telemedicina, que é ideal num país continental, podendo atingir lugares remotos, às vezes sem a necessidade de especialistas. Os especialistas podem estar à distância, mas podem ajudar a resolver os problemas. Então ter uma política de utilização adequada da tecnologia. Está previsto na Constituição que existe um sistema público e privado, mas esses temas não estão integrados. Então é importante que existe uma integração público-privada que possa, de certa forma, atender às demandas de toda a população. Eu diria que a grande prioridade seria reforçar a atenção primária e prevenção e promoção da saúde. No país nós discutimos muito doença, o Ministério da Saúde discute doença e não saúde da população. Como nós conseguimos ter uma população mais saudável? Promovendo a saúde. Então é importante essa questão da educação, de promover saúde. Uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, uma sociedade mais saudável. Tendo, avançando na questão da promoção e prevenção, nós vamos ter uma população mais saudável e nós vamos reduzir o custo saúde. Então nós vamos ajudar na sustentabilidade da saúde. Nós temos que ter uma atenção primária que funcione bem, onde o paciente possa ser acolhido e possa resolver os seus problemas na atenção primária. Em alguns casos, ele tem que ser remetido para uma atenção secundária ou terciária, buscar um especialista, um hospital. Mas nós temos que evitar que o paciente acabe buscando pronto-socorro quando ele não tem necessidade de ir para o pronto-socorro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto